Ae, chamo-lhe, eu vou te passar a visão Cê não sabe nem do mal, eu envergonha a nação Peço influência pra criança e adolescente Às vezes eu me pergunto o que que passa na tua mente Freestyle não é cico, mas você é a mão seu E depois ainda dizem que a palhaça assolou Hoje não é carnaval, mas tô sabando na sua cara Respeita a raíça porque ela é muito brava Essa batalha tu perdeu, já jogou até a toalha É o Nordeste na cena e eu sou muito arreitada Só não vai chocar e me levar pro coração Porque concordo com você, ninguém precisa de padrão Até que eu não afazes que é mais uma da raíça Tu chamo-lhe, mas a BK é uma delícia Se tu vacilar com ela, eu entro em ação Porque todo mundo sabe que meu orgulho é de cardão